Fala aí pessoal, eu sou o Tocino Cadu e hoje eu vou fazer mais um update do Just Dance Sweat Pra quem não tá sabendo a hashtag Just Dance Sweat é um desafio proposto pela equipe do Just Dance e a ideia é você postar uma foto ou vídeo bem criativa usando ou depois de usar o modo Sweat do Just Dance 2018 e você pode concorrer a prêmios então, quer participar da hashtag? posta seu vídeo ou foto até quarta-feira, gente corre, corre, porque senão... deu mole corre, porque senão demora, gente mas, como sempre eu falo, eu resolvi adotar um pouco pra minha vida porque eu tava sedentário, então eu tô usando o Just Dance como uma forma de exercício então, de segunda a sexta eu tô fazendo pelo menos meia hora por dia de jogatina e eu tô contando as experiências que eu tô tendo eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu acabei percebendo que o meu condicionamento pra dançar várias músicas em seguida tá aumentando nessa semana, a minha resistência tá melhor em algumas músicas eu senti que eu tô dançando com mais energia do que nunca eu dancei, tá sendo bem legal ver essa melhora a segunda eu posso dizer com certeza que foi a melhor sessão de segunda nas outras segundas em alguma das músicas eu meio que me sentia morto ou sentia alguma dor e dessa vez eu não lembro de ter sentido isso um segundo meu do Insta, ele me deu uma sugestão de dançar a música Kiss Strangers que eu sou alternativa e eu gastei mais de 40kcal nessa música, gente valeu pela dica, João o total de calorias que eu gastei, acho que foi o maior que eu gastei nas sessões que eu fiz mais ou menos 30 minutos cravados já na terça-feira eu dancei mais músicas do que o normal eu dancei 12 músicas em partes por causa do desafio diário mas em outras partes eu acho que foi bom porque foi uma das sessões que eu aguentei mais né e na semana passada eu comentei de caso você queira sentir que a sensação tá rendendo de escolher músicas mais longas e eu nunca tinha percebido quão longo o automotão é pelo menos a versão normal da música, ela conta mais de 4 minutos foi engraçado que a maioria das músicas que eu escolhi foram músicas com uma pegada asiática né e na terça-feira eu tive um problema que durante Fancy o jogo parou aquela coisa de ficar parando mas parou, aí voltou então não foi muito problema tive muito problema também com Leila e falando em automaton de novo foi a primeira vez que eu dancei a versão do tomate né eu gastei mais de 40 kcal gente na quarta-feira eu tava bem morto era um cansaço acumulado do dia e a sessão só repetiu isso assim, eu tava sentindo que eu não tava dando o meu máximo sabe e eu acabei priorizando as músicas do 2018 nesse dia porque tava chovendo na hora consideravelmente bem e foi a primeira vez que eu tentei jogar Another One by the Dust alternativa eu achei bem maneiro eu só sinto pena de eu não estar com disposição suficiente pra fazer ela decentemente no dia né quinta-feira já foi um dia ok e foi na quinta-feira que saiu o Mi Renta né aí eu achei bem legalzinho de novo eu tive problema de... só que na quinta foi mais grave do que na terça-feira porque na quinta eu fui jogar Summer só que no meio da música o jogo parou ele exibiu aquela mensagem de que não conseguiu conectar com o servidor do Ubisoft eee... que delícia quando esse tipo de problema acontece o jogo volta pro menu principal e nisso ele desativa o contador de calorias do Swet então se eu não tivesse as fotos, se eu não tivesse tirando foto que nem eu faço por causa dos vídeos eu provavelmente não ia saber o quanto faltava pra fazer 30 minutos que delícia né, que beleza, enfim eu priorizei as músicas do 2018 por causa disso porque eu não queria que o contador iniciasse as duas últimas músicas eu decidi tentar com a limitade nessas duas eu não tive problema e foi legal que uma delas foi Single Ladies acho que eu nunca me senti tão enérgico jogando Single Ladies e no final da música eu não tava morto porque geralmente quando eu jogava Single Ladies eu ficava morto depois da música não, eu tava... não vou dizer de boas, mas eu tava bem e é muito legal você ver esse tipo de evolução, sabe? sexta-feira eu até achei que a sessão não ia render tanto porque eu acabei cochilando antes da sessão por causa de cansaço né mas a sessão rendeu, foi bem de boas eu achei que eu escolhi músicas um pouco mais intensas uma coisa até que eu acho que é legal comentar é que quando eu jogo com o Kinect como eu tive aquele problema de quando eu usava o modo do Sweat e tentava usar o comando de voz pra acionar a música depois de algumas músicas ele acabava travando então eu comecei a usar o controle assim, eu aciono, deixo o controle em algum lugar e vou poder jogar a música só que se você não espera um tempinho né de preferência você espera aquela tela branca aparecer né, com o nome do jogo ele pode trocar o jogador porque é como se você não tivesse fixado a posição que você tá então se você se move durante um momento antes do jogo fixar a sua posição ao coach que você vai jogar é bem capaz de ele acabar colocando você com outro jogador quando eu fui jogar Bobo Pop eu não percebi que isso tinha acontecido aí naquela parte que elas fazem cada uma meio que faz o seu solo um pouquinho antes dela então eu percebi e eu e bodega ele colocou eu na cult da direita não do meio eita aí sim eu comecei a fazer os passos da cult da direita a sorte é que em Bobo Pop a maioria dos passos elas fazem tudo igual novamente eu tive o problema do limited fui tentar jogar Chihuahua versão Barbie e ele deu aquela travada o contador de calorias foi iniciado de teimoso eu tentei jogar a música da Barbie eu consegui mas aí quando eu fui tentar jogar Dick In The Dirt logo em seguida aí como deu o mesmo problema de novo aí eu sabe de uma coisa eu vou tentar só música de 2018 dessa vez pronto chega gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo caso vocês queiram participar da hashtag Just Dance Sweat não esqueçam de postar sua foto ou vídeo criativo nas redes sociais com a hashtag até o dia 28 até quarta-feira caso vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de curtir para dar aquela ajudinha e se inscreva no canal caso você seja novo ou nova ao canal semana que vem vou postar o último update desse desafio mensal que eu fiz a mim mesmo não esqueça de colocar nos comentários qualquer dúvida sugestão comentário sei lá o que até o próximo menu não esqueça de ser ilegais com as faleguinhas não esqueça de ver é um vídeo que eu vi muito bem é um vídeo só que eu vi